Os grupos de reis coloriram o dia da festa com suas roupas típicas. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis, cantada sempre nos finais de ano na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. As apresentações mostraram também que os jovens estão assumindo a cultura típica com facilidade. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A folia de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. O M changes do PQto. Huitas empresas são usados na folia de reis. Os diversos ritmos a folia de reis. A variação de instrumentos colocou o público em contato com os diversos registros da folia de reis. Na grosia A variação de artística acho que nos deixou o público em contato com os diversos ritmos da folia de reis. o tempo dos diversos riches. Jovens de escolas de São José mostraram que estão incorporando a cultura como forma de diversão e arte. No altar de Nossa Senhora Peregrina, os filhões fizeram sua homenagem. Alguns grupos lembraram a folia velha considerada a mais original. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL